Super carregador compatível, com aparelhos Xiaomi e todos com entrada tipo C, carregamento turbo comprovado, apesar de ser um compatível, ele funciona super bem. Combre já o seu sem medo. Observe o teste no meu celular velhinho, viu o carregamento rápido, testa agora o seu carregador de carregamento rápido na promoção.